...e o outro... ...sherica. ...e mouhardson ...wemudiru şerekein ...wotayar. ...elhandesة مهنتi ...wotayaran huwaiyeti. ...Hel هذه طائرتك? ...Nعم ...Hia طائرتي وطائرة أسرتك. ...Wahel teskun مع أسرتك? ...أسرت كبيرة ...Wahana أسكن ...Mah zaujتي وابنتي جميلة ...وابنتي فاطمة ...وابنتي صباح فقط. ...Fقط? ...Nعم ...ابن عمر يسكن ويعمل في البحرين ...Hu mhendisun ايضا ...Wa Alстроuddin طبيب في الكويت ...Wahw متزوج ...Wahley طalib ...Fih London ...Hu yedroos علم الأحياء ...Wahw Adem ...Hadhii أسرت كبيرة فعلا ...Nعم ...Hadhii صورة علي في O que é a perdida experiência e certo? Nãoatidense. Nãoatidense na steeds isha. Dynam testing...não não sei. Se você não christina? Não, sim! Deus teus. Enquanto o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Eu acido que o Senhor! Eu acido que o Senhor! Eu acido que o Senhor! Você é melhor, Amin? Sim! Você é acido? Não, mas você é um... E você... Alhamdulillah... Alhamdulillah... Onde estamos agora? Estamos no meio do nosso, onde nós vamos? Onde onde vamos? Para o time! Para o lado, 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 para o lado... Onde você? Onde? Aqui! Esta é a capa da Jemal! Há bina! E aí 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 E aí